Galera, hoje foi o último dia aqui, dessa semana, né, no sentido de que eu vou voltar aqui novamente E foi excelente, conheci uma galera dez demais Que pena que hoje a última turma deu pouca gente, tá? Mas ficou essa galerinha aqui que vai mandar uma mensagem pra vocês FFPS! 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 Ô, valeu, valeu, valeu!